Pessoal, no último editorial eu fiz uma publicação chamada Cortina de Fumaça, e ali eu mostrei os rombos das contas públicas, uma matéria da Jovem Pan, onde demonstrava que hoje o rombo das contas públicas passa de 2% do PIB e já é equivalente ao rombo que a Dilma deixou, ou seja, a gente está indo com a nossa economia no mesmo caminho da Dilma Rousseff. Você lembra dessa época? Pois é. E nenhuma publicação que eu vi sintetizou de forma mais clara do que uma do Evandro Natunde. Olha só o que ele escreveu. Se um CEO assume uma empresa privada que deu 55 bilhões de lucro no ano anterior e no primeiro ano de sua gestão a empresa passa a ter prejuízo superior a 200 bi, ele nunca mais conseguiria outro emprego no mercado, mas no setor público o cara vira herói dos idiotas úteis. E aí, é o bom encantador de serpentes ou de jumentos, né? Eu te pergunto aqui. Peraí. Faz todo sentido? Como que uma pessoa consegue dar rombo nas contas públicas de um governo e todo mundo aplaude e diz que isso está certo e não acende uma luz vermelha para isso? Pelo amor de Deus. Então, quando eu disse que é cortina de fumaça, é justamente para isso. Acho que o brasileiro desistiu de pensar, sabe? Da maneira adequada. Vamos lá. Outra matéria que eu quero falar com vocês. Da guerra que está rolando no Brasil. Infelizmente, mais um dia de luto no Brasil. Agora o Cabo PM Silveira, infelizmente, é mais um desses que entram só para as estatísticas de policiais mortos, né? Guerra no litoral de São Paulo. Número de mortos chega a 14 suspeitos e 3 PMs. Vocês sabem o meu ponto de vista sobre isso, né? A escalada da violência na Baixada Santista no litoral paulista já deixou 14 mortos em supostos confrontos com policiais militares desde o último sábado. 3 PMs também foram assassinados nas últimas duas semanas. O caso mais recente aconteceu na Vila dos Criadores em Santo na noite de quinta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dois suspeitos foram baleados e morreram em uma troca de tiros com a PM das rondas obsessivas. A pasta afirma que os PMs foram ao local para apurar uma denúncia sobre o possível paradeiro do homem apontado como assassino do soldado Samuel Wesley Cosmo, 35 anos, que também era da Rota, morto em 2 de fevereiro. Ao chegar nos locais, os policiais teriam encontrado um grupo de suspeitos armados que começaram a disparar. A SSP afirma que as armas dos criminosos foram apreendidas. Também diz que os agentes encontraram 700 porções de cocaína e 1,4 mil de maconha na mochila de um dos mortos. Pois é, pessoal. O Brasil está em guerra. A preocupação hoje é combater a extrema-direita, mas o Brasil está em guerra. Você não vê uma nota do governo federal, você não vê uma nota de repúdio, você não vê apoio do governo federal, você não vê mandando a polícia federal, a tropa de choque, o exército para lá, para entrar e limpar de uma vez por todas a criminalidade lá não. Eu lembro muito bem do que o Bukele disse quando foi questionado sobre o Lula. O ponto é, falta boa vontade. Ou melhor, é melhor deixar acontecer, né? Vamos lá. Enquanto a isso, tem uma matéria do Romeu Zema que é de uns 2, 3 dias atrás, mas ele só fez a publicação agora, fez ontem, no dia 9 de fevereiro à tarde, que é o fim das saídinhas. Ele escreveu o seguinte, Criminosa em Minas, não tem vez. As saídinhas de presos estão suspensas durante carnaval em todo o estado. Iniciativa para garantir mais segurança, seja na folia, na tranquilidade ou na oportunidade de trabalhar com dignidade. Aqui, bandido cumpre pena atrás das grades. Bandido tem que cumprir pena na cadeia. Enfim, o que eu posso dizer sobre essa questão do combate à criminalidade? Eu acho que a pessoa que quer ainda ter uma chance de concorrer como direita, ela tem que levantar essa bandeira. Eu acho que o brasileiro está saturado com a questão da criminalidade no Brasil. É criminalidade? É corrupção? Se tem alguém que quer tentar concorrer, ou ser um nome da direita, a bandeira tem que ser esse combate à criminalidade, a repressão ao crime. Porque não adianta você falar só em combate à corrupção, ah, eu vou colocar política liberal, ah, eu vou fazer isso. Eu disse, cara, o brasileiro parece que não entende, sabe? Ou entende e não quer fingir que não entende. E aí, eu fiz um comentário ontem que eu falei que eles estão fazendo de tudo para enfraquecer o bolsonarismo, ou seja, eliminar o bolsonarismo do mapa. Eu citei uma questão do MBL e falei, ó, o MBL pode ficar preparado, porque a hora que o bolsonarismo acabar, eles vão atrás deles. Um comentário do Marcos Santornello, tá? Sartorello, Sartoreto, esse povo com nome difícil, esse povo chique é brabo aqui para nós. O Marcos Sartoreto colocou uma publicação e eu resolvi compartilhar porque eu achei um interessante ponto de vista dele. Olha só, ele escreveu o seguinte, O bolsonarismo ocupou um espaço importante na política brasileira, principalmente enfraquecendo o PMDB e o PSDB, e fez criar uma forte aliança entre o PT, PMDB, PSDB, imprensa e o STF, que tem a maioria dos ministros escolhidos pelo PT, PSDB e PMDB. A cassação dos direitos políticos do Bolsonaro e de parlamentares ligados a ele fortalece o bolsonarismo, que deverá crescer nas próximas eleições. A perseguição a juízes e promotores da Lava Jato desgastou muito a imagem do STF e do governo e a cassação do Moro pode piorar a imagem do Brasil no cenário internacional. As próximas eleições municipais deixarão bem claro, principalmente aos senadores e deputados que apoiar o governo do PT não é um bom negócio. Pois é, aí é o grande ponto. E eu achei interessantíssimo, acho que foi um comentário com uma lucidez incrível. Eu achei interessante, mas o ponto de vista é como que isso aqui será expressado em 2024 agora, já nas eleições municipais. Porque o que eu estou vendo acontecer? O que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que a cada passo dado, a cada situação que se avança, eles caçam os pretensos candidatos que se dizem da direita. Então, assim, eu vejo que vai ter um impacto muito grande em relação a candidatos da direita e digo mais, os candidatos que vencerem eleições municipais da direita em grandes capitais serão caçados. Essa é uma das minhas preocupações. Então, por exemplo, o Carlos Jordi vai concorrer a Niterói, o Ramagem pretende concorrer ao Rio de Janeiro. Se eles vencerem, vai ter uma cota eleitoral aqui, uma regra ali de uma decisão eleitoral ali, um dinheiro ali que não foi declarado, um apoio de um candidato, de um empresário, um youtuber que apoiou o cara e isso é voto ilegal, é apoio ilegal e os caras vão ser caçados. Então, assim, do ponto de vista do sentimento do cidadão, eu vejo, sim, que cada vez mais eles vão, vai crescer o sentimento da direita. Mas do ponto de vista de aplicação prática disso, é o que preocupa e preocupa muito. Vamos lá, o Luiz Barsi, ele fez a publicação de uma entrevista que o Bolsonaro deu ontem na Record News. E ele falou sobre a tal da minuta, enfim, olha só o que o Luiz Barsi escreveu aqui, publicou aqui. Bolsonaro fala pela primeira vez após a operação da PF que tem por objetivo investigar suposto tentativo de golpe de Estado. E aí ele fala da tal minuta, olha só. Foi encontrado lá, pela manhã, também vazou e caiu o mundo na minha cabeça novamente, que ali estava a prova do golpe. Bem, rapidamente nós conversei com os advogados e buscamos saber como aqueles papéis estavam lá. E no final da tarde foi descoberto, comprovadamente. Aqueles papéis eram peças de um processo que o advogado havia conseguido, junto ao ministro Alexandre Moraes, que é o relator daquele inquérito. Então era peça de processo, nada de novidade ali. Bem, se faz o desmentido, tudo bem, mas fica sempre aquela peça. Então eu amartelando o tempo todo como se eu tivesse um plano de golpe em 2022. Deixo claro, eu fui acusado de ser ditador de querer dar o golpe desde quando assumi em 2019. Enfim, o Luiz Basso perguntou o que as pessoas acham, né? O Josivaldo Andrada respondeu. Não, o golpe já foi dado. Tiraram o Lula da prisão e colocaram ele na presidência da República. Então, enfim, a grande questão aqui que abre o espaço para questionamento é, do ponto de vista aqui, legal, sabe? A imprensa vem, faz uma verdadeira devassa. Ah, encontraram a minuta do golpe com o Bolsonaro e está lá a publicação. Depois não tem retratação, esse vídeo não chega até as pessoas. E assim, é o modo desoperante que a gente começa a perceber hoje em dia. Infelizmente, é o novo normal do Brasil. Está certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho, quatro horas, eu estou de volta com vocês. E Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, de paz para você e para a sua família. Vejo vocês no próximo editorial.